Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Marta Medeiros, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra você a abertura de caixa da Eudora do ciclo 1 de 2021. Exatamente gente, voltei a vender, a revender a marca. Eu deixei aí por um bom tempo de revender por diversos fatores, mas agora estou decidindo voltar com as vendas e espero que dessa vez dê certo. Um dos motivos porque eu deixei de vender é a falta de produtos no estoque, que infelizmente a Eudora é uma marca maravilhosa. Produtos incríveis, mas a gente enfrenta esse problema aí muito constrangedor, inclusive para os clientes também, né, com a falta de produtos, principalmente quando é lançamento. Então eu vou abrir aqui a caixa aqui pra vocês e vou mostrar tudo que eu pedi nesse primeiro pedido. Não é muita coisa, mas alguns são encomendas, mas eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês, certo? Já abri aqui a caixa, aí vem aqui papelão, tipo papelão, né, pra proteger as coisas. E como vocês podem ver, eu pedi poucas coisas mesmo, né, porque como é o primeiro pedido depois de um tempo, então a gente tem que correr atrás do nosso cliente novamente pra começar as vendas aí. Eu pedi essas duas caixas, ó, de sabonetes com três unidades cada, de frutas vermelhas. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui dentro. A fragrância desses sabonetes são maravilhosas, porque apesar de eu ter deixado de vender, né, por um tempo, eu não deixei de usar os produtos, porque realmente é umas coisas que eu apaixono. São desse tamanho, ó, os sabonetes. E gente, o cheiro é maravilhoso, vocês não fazem ideia. Aí eu pedi essas duas caixas aqui, ó, essa e essa daqui, para a pronta entrega. É, esses dois desodorantes aqui chique, que também é incrível. Um é encomenda e o outro também eu vou deixar aqui pra pronta entrega. É, pedi também esses dois sabonetes aqui, né, ó, também é incrível. Se você ainda não conhece, experimente que você vai amar o cheiro, o resultado é incrível. Eu pedi dois. Um já está vendido e outro também eu vou deixar aqui pra venda de pronta entrega. Aí eu pedi esse kit aqui, que também estava na promoção, né, do Liso Intenso. Eu pedi o shampoo. Pra quem me acompanha aqui no canal já sabe, né, que eu amo essa linha do Liso Intenso. E também aquele de Carité. Então eu pedi o shampoo, o condicionador, não, isso aqui é outro. Aí o condicionador, a máscara, a seladora e, deixa eu ver... E também o... É, como é que se fala, gente, isso aqui? E também pedi esse daqui, ó, o Liso Intenso, o selante finalizador. Eu amo demais o meu, uso bastante. Esse aqui é de pedido, né, era pra ser o shampoo e o condicionador. Mas, infelizmente, estava em falta esse Regeneração Pós-Química, que é maravilhoso também. Aí pedi essas duas máscaras, que estavam na promoção. Inclusive, eu vou ficar com uma pra teste. Uma foi de encomenda e a outra eu pedi pra teste, porque eu ainda não sei, né, a qualidade, como que é. E eu vou ver, né, tem que ficar com a amostra pra divulgar pros clientes. Se realmente é boa, de verdade. Aí tem aqui a revistinha, né, da revendedora. E dois guias aqui, ó, do ciclo 2. Um é do ciclo 1, novamente, é que veio. E esse aqui, que é do próximo agora que a gente vai entrar. E é isso, gente. Vou mostrar aqui a notinha pra vocês. Vou pegar pra ver quanto aqui deu tudo pra mostrar aqui pra vocês. Mas o primeiro pedido de início foi isso, né? O valor total da nota, gente, foi desses produtos aqui, foi R$ 217,61. Vou dividir, ó, no boleto, que fica melhor pra mim. E é isso, gente. Vai ter muitos videozinhos aqui, tá certo? De produtos Eudora, de resenha. Então me acompanha aí pra você já ficar por dentro, né? De todas as novidades que virão em breve. E é isso. Deixa o seu like, um beijão e até o próximo video.